Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a Senha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é curtir o verão. Aquele tempo que vivia lá na roça, com uma filha na barriga e com uma filha se lembrar. Aquele tempo que vivia lá na roça, com uma filha na barriga e com uma filha se lembrar.